Agora eu volto a falar com o Fantoni Pesso, nosso repórter sobre a operação lá em Teoflotone, né? Ô Fantoni, onde é que você tá aí, meu amigo? No começo desse momento, nós estamos no alto da comunidade do Eucalipto, onde as equipes da Polícia Civil se concentram. Inclusive, o superintendente, acompanhado dos delegados-chefes do DOSP, do ADRACO, do DHPP, fizeram uma varredura no bairro, fizeram contato com moradores e esse local aqui, Nicomé, é emblemático porque há duas semanas aconteceu um dos últimos ataques à comunidade do Eucalipto. Duas motos foram queimadas e a polícia saiu à procura de suspeitos e, inclusive, acabou com a morte de um dos envolvidos nesse ataque. Na época, dois adultos foram baleados, um adolescente foi apreendido, armas, munições e tudo aconteceu aqui, justamente nesse ponto. Por isso, a presença das equipes especializadas da Polícia Civil e é justamente essa interação entre a Polícia Civil de Teoflotone, as equipes de Teoflotone, com as equipes especializadas em investigações e combate ao crime organizado em Teoflotone, Belo Horizonte, no Morro das Pedras, Juiz de Fora e até Fora do Estado, no Rio de Janeiro, justamente para estancar essa tentativa dessa facção que tenta dominar o tráfico de drogas no Estado e, principalmente, aqui em Teoflotone. Daqui a pouco, no MG Record, a cobertura completa dessa ação da Polícia Civil em Teoflotone.